Hey pessoal, sou eu, o Tails e com a participação especial do meu ventilador Porque hoje é um dos dias mais quentes de dezembro e eu não aguento ficar no calor sem o ventilador ligado Bom, vocês devem se lembrar que nós temos um dinásio pra enfrentar do tipo fada e nós temos um probleminha Eu não tenho um pokémon de steel ou de poison que são as fraquezas do tipo fada Então, é, nós estamos ferrados, eu não tenho nenhum, zero, none, any, any of those, none Não, none não é, é, zero O único que eu tenho aqui é o Haunter, que ele é tipo poison, mas ele não tem habilidade tipo poison Então, whatever, nós vamos enfrentar esse dinásio sem pokémons com habilidade tipo poison ou steel E vai ser super emocionante, vai ter que dar certo porque Olá, Marnie Ah, você já tem quatro insignias e eu acho que eu tenho que tomar cuidado com você então, né Olha, até o Morpeco está preocupado com você É bom ele ficar porque eu vou dar uma surra, né Espera, Morpeco, não me diga que você gosta da Anne Ah, nós já tivemos uma batalha séria com ela Ela é uma grande desafiante Bem, ahm, não tem nada que eu possa fazer Apenas estão no meu cartão de liga, ok? É o cartão da Marnie? Da Marnie? Espera lá Ah, que cara é essa? Só significa que agora você é meu rival, ok? Não tem muitos mais líderes de ginásio restando então Eu acho que nos demos na final Você entendeu? Ai meu Deus, eu peguei o cartão da Marnie, eu não acredito Imediatamente, vamos ver isso Meu Deus do céu Eu imagino que ela está fazendo uma... What the fuck? Eu achei que ela estaria fazendo uma pose super fofa Quer dizer, não faz sentido, mas seria legal Ah, bom guy, eu estou um pouco decepcionado agora Ahm... O amor está no ar! Não, não está... Talvez esteja, porque eu vi a Marnie A Marnie Seria legal se eu pudesse sacar essa pokebola do amor nela E guardar ela para mim para o resto da vida, mas... É, obrigado, bom guy Muito obrigado E você aí Qual é a sua? Nada? Nada Ok, e você aí? Você tem um Yamesk de Galar? Você está interessado por trocar pelo meu Yamesk? É claro que sim Calma lá, eu tenho sim um Yamesk de Galar Eu não sabia que... Para ser sincero, eu não sabia que ele tinha outra versão Mas agora eu me lembro, ele tinha uma máscara dourada, né? Na versão original Esse daqui é o de Galar Pelo que eu lembro, pelo que eu saiba O original é o que tem Esse daí, exatamente Ou eu estou confundindo Não, eu tenho com a certeza que esse é o original e o outro é o de Galar Enfim É, legal Não é como se eu fosse usar esse Pokémon mesmo, mas... Eu tenho outras preocupações aqui agora, moleque Nós vamos ter que enfrentar uma lida originada sem a fraqueza deles E os Pokémon de bufada são um saco Porque eles podem ter Paralazes, eles podem ter envenenamento Eu não sei, eu não sei na real Mas... É um saco Eu só estou sofrendo ali na parte de lutar contra Pokémon lá atrás Por causa desse Pokémon de bufada Mas vamos lá então Para esse desafio de ginásio Ai meu Deus Eu não tive tempo, ok? Eu juro para vocês Eu tinha que... Oi, what? O que você faz aqui? Ah, aí está você, minha desafiante Embora você esteja sem a cor rosa What? Eu vejo que você quer me enfrentar no meu ginásio, então As minhas missões aqui são várias audições De vários tipos Ah, mas não se preocupe É uma coisa bem simples O que você precisa fazer é batalhar treinadores e responder as perguntas que forem jogadas a você Pense com cuidado antes de responder Ah, se você der a resposta errada Estatus negativos irão afetar o seu Pokémon Ah, mas se você responder corretamente Seu Pokémon terá status aumentados Apenas pense um pouco no... É, como um Pokémon de bufada Agora, eu quero que você me mostre do que você é feita, menina Manda ver Mexe-se bumbum Ela não disse a parte do manda ver Mas do mexe-se bumbum ela com certeza disse Enfim, ah... É só um quiz? Não, pera Eu tenho que batalhar também, né? É, eu vou ter que batalhar Ok, então Vamos começar a audição Vejamos Quem é digna de ter a insígnia do tipo fada? Por que tem que ser só velha nesse ginásio? Acho que são amigas dela, afinal Enfim, como eu ia dizendo Eu não tive tempo Eu literalmente não consegui Eu tentei o máximo que eu pude pegar algum Pokémon É... De Poison ou de Steel Lá na Wild Area E adivinha só? Eu não achei nenhum Nenhum mesmo Eu só achei um Wild Pump E... Eu matei ele em um hit sem querer Então eu não consegui capturá-lo Mas... É... Eu não tive tempo Pergunta Se você é fraqueza do tipo fada... Ah... Qualquer uma das duas As duas são fraquezas do tipo fada Poison, então Acertei Essa foi fácil Todas vão ser assim Pode mandar então Vamos testar o Shadow Punch Eu não sei Eu tô com o Raulter aqui Só porque ele é tipo Poison Mas ele não tem a habilidade tipo Poison ainda Draining Kiss Ah... Isso vai curar ela Se eu tiver que trocar de Pokémon Eu vou ficar muito chateado Porque eu odeio ficar trocando de Pokémon Mas... É... Acho que eu não vou precisar trocar Vamos continuar usando o Shadow Punch Daqui a uns dois turnos eu devo ganhar dela Né? Eu espero que sim Se é sweet que isso não... Ah... Perfeito Shadow Punch Acaba com isso Raulter Tchau, tchau Ok A primeira foi pro saco Tomara que seja só uma Eu não posso dizer que a Senhora Opao Pensa, mas você é bem boa Vô, 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 vô Eu sou a mesma voz da Senhora Itopal Oi, what the fuck É a mesma pessoa? What? Legal Próxima pergunta Qual é o nome do treinador anterior? What? Nenhum desses dois What? Wait Ah, pera Da última velha que eu enfrentei Eu sei lá, velho What? Por que eu saberia o nome da velha? Ela é só um clone da outra velha Ah, mas que ignorante, velho Ok Próxima pergunta O que ela come no café da manhã? Eu sei lá, velho Eu não ligo Eu vou ganhar status negativo Que se dane Eu não me importo mais Acaba com isso, galera Meu Deus Que desafio chato, cara Que desafio chato É sério, vocês não fazem ideia Eu tô aqui há uns 15 minutos São só 3 Eu imagino que seriam só 3, né? Porque se for mais de 3 eu vou ficar muito chutado Caramba Uou Finalmente, cara Adorava Eu adorei a evolução dele Finalmente ele vai evoluir Caramba, cara Olha que irado Corv Knights Cara, que nome Fantástico Eu ia falar outra palavra, mas Eu não acredito Tipo aço Wait Ele é tipo Still Still Wait What the fuck No way Seis chances que ele vai Eu não acredito Qualquer coisa Tira qualquer coisa Ron Klaus Ah, não É melhor tirar o Power Trip, não é? É melhor tirar o Power Trip Holy shit Eu aprendi um golpe tipo Still Na última batalha Antes de enfrentar A mulher Isso é um anime Isso é um anime Eu não acredito Isso é literalmente um anime De pokémon Mano do céu Eu não acredito Justo na última batalha Nós conseguimos A habilidade que eu precisava Pra enfrentar o Power Com mais facilidade Eu não acredito nisso É protagonismo demais Pra um episódio É, eu sei Foi o meu Jacó que me mandou pra lá Dan 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 Você O que que é isso? Achei que não ia ter nada Linho falhou? What? Número de respostas corretas Sônia falhou Oi O que que é isso? Enfim Dan Você não vai acreditar No que que aconteceu Foi super empolgante Eu consegui a habilidade Que eu queria Enfim Deixa eu preparar aqui Muitos pokémon agora Porque Eu tenho um Cover Knight Com habilidade tipo Steel E eu vou poder acabar Com eles De uma vez por todas Adeus O pau Agora só tem que curar Muitos pokémon Porque eles estão Em uma péssima condição Então isso vai levar Um tempinho Me dei só um segundo Ok Tá todo mundo Super bem de saúde Agora Me deseje sorte Dan Parabéns Por vencer A missão de ginásio Agora Eu acho que você Quer enfrentar A líder de ginásio Não é? Deseje enfrentá-la Imediatamente? Sim é claro Ok Então manda ver Dá uma surra Naquela velhinha Naquela velha tarada Que mandou você Mexer o bumbum Pode deixar Vamos nós Cara Isso foi Eu tô sentindo O poder fluindo Dentro de mim Com o meu protagonismo Em cena Ela tá Ela morreu Ela tá morta Ela tá já fechada Alô Ei Dona Ai meu Deus Seria um plot twist Ah ok Deixa Eu suponho Que seja um pouco tarde Para me apresentar Mas eu sou a opal A líder de ginásio Eu dei uma olhada Nas suas respostas E Essa daqui É a última parte Da missão Eu Deixe-me Ver como você E seu pokémon Se comportam Velocidade Máxima Ainda bem que eles cortaram Um dia ela chega lá Foi Ok Manda ver O pau Essa música Luta rápida demais Para os seus batimentos cardíacos Toma cuidado Você pode acabar tendo infarto Mas tudo bem Corv Nights É hora do show Meu Deus Eu quero muito ver como que é A Dynamax do Corv Nights Ele só vai aumentar o tamanho Mas vai ser muito irado Cara que demais Eu quero ver a habilidade também Do Sewing Ah bem na hora Cara bem na hora Que era pra gente conseguir essa habilidade E ela veio Vamos ver qual é a dela Finalmente Nossa Cara Eu seria uma pessoa muito triste A batalha seria completamente diferente Se eu não tivesse essa habilidade Foi bem na hora Ué Pergunta Que essa hora What Qual o seu nome Ah No Wizard Eu acho que é o que mais cabe Perfeito Consegui Espais Acerta Tá Corv Nights Aumitou a agilidade A agilidade eu não vi Vamos manter o Sewing Que não Vamos spamar isso Eu errei? Ou ele desviou Eu não sei Droga Tá no mesmo Não é muito fit Ok Sewing Dessa vez acerta Por favor E Ok Foi Já era pra um deles Wills Até mais Essa é a versão Galar Do Eu esqueci o nome desse Pokémon Mas vocês sabem qual é Acho ela muito legal Mewile Mewile Não sei Não sei falar Haunter Vamos só ver qual é Do Haunter aqui Eu já disse Eu não sei como que ele vai funcionar Porque ele tem Ele é da propriedade Poison e Ghost Ou é Poison e Dark Eu não me lembro Acho que é Poison e Ghost Mas eu não sei Mas ele não tem habilidade de Poison Então eu não sei como é Que vai funcionar isso aqui Provavelmente eu não vou dar dano Chances são Que eu não vou dar dano Mas A gente tenta de qualquer jeito Não custa nada Só vai demorar alguns segundos Pra gente ver Se vai dar certo ou não Shadow Punch Ah cara Esse nome da habilidade É tão maneiro Mas ao mesmo tempo Não deu dano nenhum Uou Por outro lado Bate do eu Outra pergunta Qual é a minha favorita Ah Essa é fácil Rosa não é Hã Ui Não era rosa Só pode estar brincando Opa Mas você acabou de Você falou lá na frente Que eu não uso rosa Ah Ah eu não acredito Sucker points Toma isso Seu sucker Ah que saco Eu não acredito que Por que que ela tá trapaceando Nas perguntas Cara Ela gosta Ela claramente gosta de rosa Olha pra roupa dela Tá que ela tem roxo Mas Enfim Eu vou trazer o Cinderace Porque eu não quero gastar Toda a energia Do meu Corvinite Também porque eu quero Ficar alternando de pokémon E eu não quero também Arriscar o Corvinite Tomar muito dano Eu vou perder Turno do Dynamax Pra poder curar ele Então Holy shit Cara essa habilidade Nunca decepciona É sempre hit kill É sempre hit kill Bom trabalho Cinderace Você é muito desbalanceado Cara Ela vai trazer Um Tog Kiss Ah Vamos trocar de pokémon Sei lá Corvinite Eu acho que agora Tá uma boa hora De você entrar Aquilo ali Aquilo ali no fundo Era uma propaganda De É uma propaganda De perfume Cara Quem diria Ok Chegou a hora de brilhar Amigão Mais uma vez Contra outro Pokémon Tipo voador Eu não sei se é tipo voador Vocês entenderam Ele voa Legal Vamos ver qual é Se ele vai tomar Muito dano Também ou não Meu Sewe Ai meu deus Cara Essa habilidade Veio na hora certa Cara Foi tão bonito Ver aquele Coisa de steel Ali no final Com o nome da habilidade Foi tipo Não tá imperfeito Eu me sinto personagem De anime Com protagonismo Agindo sobre mim Ancient Power Meu deus Isso pode Uh oh Isso pode ser um problema Uh oh Eu vou entrar Na batalha Dynamax Contra ela Com metade da vida No Corv Nights Isso não é bom Isso não é nada bom Ai droga Talvez eu tenha Um pouquinho de HP Com eles Mas isso não vai mudar Muita coisa Dragon's Dance É Na que se dane Eu não quero isso Eu não quero essa habilidade Ai meu deus Cara Alcremai Eu acho que eu conheço Esse pokémon Não é novo Não é aquele Ai meu deus Não é aquele cupcake O meu chá da manhã Está chegando A qualquer momento Ai meu deus É ele mesmo Não é um cupcake É um É um cremezinho Aí vem uma pergunta Ok Qual velho eu sou Oh oh Ah Ok Ah Você definitivamente Não tem 16 anos Mas Velhas não gostam De serem chamadas Pela idade Ah Eu vou tentar ir pelo certo 88 A qual é Ah cara Você claramente Não tem 16 anos Ah Você só pode Estar brincando O pau Max Steelbike Pelo menos isso Deve mostrar pra você Então Que se dane Cara Ai meu deus Que raiva Vamos acabar logo com isso De uma vez com o Dynamax Esse é o meu garoto Olha pra ele Ok Consegui me curar um pouco Tô com metade da vida ainda O que não é muito bom Mas Está preparado? Vamos ter um pouco de diversão agora Ah não Que pose é essa cara Que mal feito Ela mal aguenta a pokebola Tadinho Uou É um outro Gigantamax É sério Que todos os próximos Pokémon Líder de ginásio Vão ser Gigantamax E não Dynamax Isso é muito roubado Cara Eu acho que Gigantamax Tinha que ser um nome pra Meu deus Aí vai Holy shit Mano Que irado Que animação incrível Ok Não é nada surpreendente Mas Ainda assim eu achei muito irado Você não tem rosa o bastante? Vamos te dar um pouco então Não Uh oh Uh oh Aguenta firme Ok Ok Não foi muito dano Que eu tomei Mas o problema é que ele se cura Ao crime É Esse é o nome dele O problema é que esse Pokémon se cura E Eu não sei se eu consigo derrotar ele Até o fim do Dynamax Que pode ser um problema Ou não Pode ser uma salvação na verdade Se eu aguentar até o fim do Dynamax Porque o Dynamax nos dá status Aumentados Então a defesa dele tá aumentada também Assim como o ataque Então aguenta firme Por favor Corv Knight Ok Só mais um turno Se eu aguentar mais um turno É certeza que eu ganho Porque Talvez eu não consiga derrotar ele No modo Dynamax Mas é certeza Que quando a gente sair do Dynamax Eu vou conseguir acabar com ele Porque ele não vai ter mais status de defesa aumentadas E já vai estar com pouca vida Ok Foi super efetivo Eu ganhei mais defesa ainda O que é ótimo Ele vai me dar mais um D-Max Flare foi D-Max Finally Final Sei lá Ai meu Deus Cara Eu tô com muita pouca vida Isso não é bom E ele vai se curar mais Mas eu acho que Era o que eu queria No fim das contas Quando a gente voltar pra forma normal Ninguém mais terá as habilidades aumentadas Do status aumentado Do Dynamax Ou do Gigantamax O que significa que você tá muito mais em defesa agora Ó o Creamy Opa Foi uma boa batalha Eu detestei essas perguntas Mas vamos acabar com isso Nice Trabalho com a obra Nice Foi fácil demais Na verdade não Mas Deu tudo certo no final Você não tem rosa Mas você é uma treinadora excelente Foi um ótimo pokémon Eu gosto de rosa Mas vou falar na pergunta Que a resposta é roxo Eu sou a Orval Velocidade Mas Boa tentativa Nada mal Nada mal mesmo Ainda assim Não é o que eu estou atrás Ah Mas não se preocupe com isso Criança É só uma questão de Preferência Eu encontrarei Meu próximo líder de ginásio Em algum lugar Ops Na verdade Eu já tenho uma boa ideia De por onde procurar É uma pena Que Você não tem ido bem Nas perguntas Mas aqui está A insígnia de fada Pelos seus esforços É sério Eu não me dei bem Nas perguntas Por sua causa O velho Coroca What the fuck Que se dane Vamos embora daqui Draining Kiss Valeu Eu nunca vou usar isso Mas obrigado Tchau Por último Tem uma coisa aqui Que vai te deixar Um pouquinho Mais rosa Ah Uniforme de fada Valeu Como se eu fosse usar Mas É claro Que Não é bom Você Negar os mais velhos Mas As pessoas velhas Deveriam saber Quando é bom Parar Ah Eu acho que Com isso Nós ganhamos O desafio É Nós ganhamos O desafio De ginásio Com estilo Com Corv Night Meu Deus Isso foi muito irado Cara Sério Foi uma Não foi a minha Batalha favorita Mas Eu acho que Minha batalha favorita Vai ser sempre Com a do Milo Ou Espere aí Ou com a Nessa Acho que a da Nessa Foi a minha favorita Ou a do Milo Eu não sei Eu tenho algumas coisas Para resolver em Hammerlock Podemos Ir para lá Juntas Se você Tiver que ir Para o próximo ginásio Você terá que chegar A Hammerlock De qualquer jeito Afinal Ah Eles dizem que duas É melhor do que uma Então vamos Eu acho Aqui estamos nós Em Hammerlock Hammerlock Essa cidade Sempre foi Tão Poluída Mas eu acho Que os pokémon Preferem assim Ela quer dizer Com ar poluído Né Mas Enfim Ah Ok Eu não sei O que o pau Tinha para fazer aqui Nem nada Acho que foi um bom Fast travel Para Hammerlock Mas É Eu vou terminar Esse episódio Por aqui Pessoal Eu espero Que vocês tenham gostado Nós já temos Cinco insígnias De oito Ou seja Faltam só mais Três líderes de ginásio Para acabarmos isso E eu acho Que estamos na cidade Do próximo ginásio Já Então Eu acho Não sei Enfim Algo nos aguarda Quando passarmos Ali para a direita Então Eu espero que vocês Estejam tão ansiosos Quanto eu Para o que vamos descobrir Muito obrigado Por assistir esse episódio Muito obrigado Eu vejo vocês no próximo episódio Espero que vocês tenham gostado Desse E até mais Tchau Tchau Tchau